Com a mudança, a rua Coronel Vitorino, a rua da Delegacia de Polícia Civil, terá seu fluxo alterado, sendo uma via de mão única no sentido Beira Mar, com caixas de estacionamento do lado direito. Já a rua Benjamin Constante será uma mão única com estacionamento do lado esquerdo. Também a rua Desembargador Josias Soares será a mão única, desde a Beira Mar até a Praça São Pedro, com faixa de ciclismo na lateral direita e caixa de estacionamento do lado esquerdo. A rua José Silvino de Melo também terá sentido único. As ruas Jairo, Pimentel e Marechal, Floriano, Peixoto serão mantidas no sentido mão dupla. Segundo a Secretaria de Infraestrutura de Anchieta, os espaços de estacionamento ao redor da Praça São Pedro serão estipulados do lado direito, favorecendo o comércio local. Com a mudança, o centro da cidade de Anchieta irá ganhar uma ampla faixa de ciclovia que irá iniciar na Beira Mar, passando pela Casa do Cidadão, sentido Praça São Pedro, seguindo até a Avenida Ralta, na altura da Loja Marchese. Com a mudança, será implantado um serviço de sinalização horizontal e vertical ao longo das vias, com instalação de placas, pinturas de faixa, ciclovia e caixas de estacionamento.